Vamos lá, English in USA e a gíria é epic. Epic, você poderia traduzir como épico, épica, uma coisa assim, uma jornada épica. A gente usa pouco essa palavra em português, mas você pode traduzir também como fantástico, fantástica. Olha o exemplo, the party was epic, a festa foi épica, fantástica. Repita comigo, the party was epic, that's it. Participe do nosso curso 100% gratuito, aprenda inglês com o que você gosta. Com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post ou em nosso perfil no Instagram e faça sua inscrição.